Eu vou falar sobre o Ministério do Gosto pelo dia inteiro agora, tá nem aí. Vou me puxar e tocar de assunto porque eu tô quase chorando. Japa, tem mais água aí, tem Tsunami Energy Drink aí. Torra! Eu queria falar... Depois eu vou segurar aqui, eu tô emocionado de coração. Eu quero falar do... Como é ser amigo do McLovin? Esse eu gostava... O Michael Cera é um ator que eu, tipo... Tenho isso com o Michael Cera e com o Zac Efron. São atores que eu acompanho a carreira e eu vou acabando fazendo a maioria dos filmes dele. Mas o Michael Cera tem uma predileção, assim. Eu queria ser amigo dele. Ele parece ser muito brother, né? Você é muito gente boa, né? Nossa, aquele moleque... Até que ele faz umas coisas bostas. Tem um filme que ele fez que é de fim de mundo, sei lá, numa festa. Com os brothers dele. Eu já fiz uns três filmes dele já. Que é uma merda, assim. Mas até deve ter sido muito bom fazer. Deve ter sido legal pra caralho gravar esse filme. Que explode a casa inteira. O filme inteiro é uma festa, assim. Eu não vou lembrar o nome, obviamente. Que ele... Puta. Mas a carreira dele, assim. Fiz o Juno, fiz o Breaking Bad. Fiz o Super Bad. Super Bad. Tem mais outros dois ou três filmes. Tem um que ele faz que ele vai viajar e ele fica com uma moça que... Depois ele começa a namorar com uma... Mano, é um filme, tipo... É muito bom. É por ele ser... É bom esse filme. O pai dele vai atrás... O pai da moça vai atrás dele. Eu não lembro se eu assisti uma vez só dele. Ele tem o Scott Pilgrim, né? Que é um classicão dele. O Scott Pilgrim contra o Mundo. Que ele faz também. Ele faz o Scott Pilgrim. Esse é um filmão, assim. Também que eu pude... Esse é um dos primeiros filmes... É um dos últimos filmes que eu dirigi a dublagem lá na Alamo. Assim, a Alamo tava pra fechar. E durante muito tempo foi meu xodózinho. Tipo, ah, não. A coisa mais legal que eu fiz, assim. O filme que eu mais me orgulhava de ter feito tudo, assim. Acheava muito da hora. O filme é bom. E o Michael Sear tá bem pra caramba. E gosto do personagem. Gosto da trilha. Acho tudo da hora. E acho que o filme ficou bom. Acho que eu escalei bem. Eu sofro pra escalar, assim. Dá uma coisa fácil, assim. O último de dubladores ali. É, é legal o filme. Ah, esse ator vai ser não sei quem. Esse ator... Pra mim, não é uma coisa que eu passo. É difícil, né? Tem uns caras que, ó... Faz em meia hora. É? Nossa, eu passo o dia inteiro, assim. Eu sofro. Meu, quem eu vou pôr pra fazer isso? Não vai dar na voz, não sei o quê. E às vezes você vai, passa o fim de semana inteiro sofrendo com isso. Aí você entrega pro produtor. Ah, então tá sem horário. Esse não pode. Esse tem que trocar. É meio ruim, né? É muito foda. E como que chegou pra você o convite, novamente, do Superbad? E se você achou que seria um filme que ia estourar muito? Ah, não. Não. Você achou que seria um filme mais difícil da tarde, assim? Exato. O High School Musical foi muito assim. O primeiro, tipo, é um filme de TV aí. O segundo, você viu que ele primeiro bombou. O terceiro, gravamos no telão, pra cinema. Uma puta onda, assim. Foi muito doido. Os caras não davam nada pra isso. Davam nada? Você tava falando do High School Musical? É, sério? Não davam nada. Na primeira, assim, um filme de TV da Disney. Filme pra passar na TV. E aí, virou esse filme. Nossa, virou o que? Nossa, o High School Musical foi da minha adolescência ali. E as menininhas, nossa, amavam. Não, o cara é até hoje, né? E você era o Zac Efron, né? Você era o principal ali, né? Sim. O Zac Efron faz filme bom, hein? Eu gosto dele. Então, ele conseguiu dar uma virada. Deu uma virada. Ele é tipo o Leonardo DiCaprio, né? Virou um puta ator, né? O cara virou um monstrão. Tem um filme dele que eu assisto muito, que eu gosto muito da vibe do... Tinha pra ser subjulgado e o cara entregou. Tipo assim, tem filmes que marcam a carreira do artista. Por exemplo, acho que o Harry Potter nunca vai fazer um filme sem o pessoal... É o Harry Potter. Exato. E quando o High School Musical estourou, talvez pensasse em cima dele, né? Sim, sim. Tipo, nunca mais vai ser o cara dançarindo ali. Sim. Então... E ele nem cantava. No primeiro dia, ele já passou uma vergonhinha de te matar. E ele foi pra cima, começou a cantar. Aí fez Guiz, eu acho, já cantando. A voz dele é a sua voz mesmo? Sim. Eu faço o normal. Sua voz. Se eu rolar um filme dele, faço de boa. Um filme que eu gosto muito dele é do... Amigos e Música? Como que é? Festas, Amigos e... Não sei se eu fiz esse. Porque ele é DJ. Ele toca... É. Esse eu tava fora. O último que eu fiz dele, acho que foi o Tirando Atraso. Tirando Atraso, que era com o senhor, com o vô dele, né? Com o Robert De Niro. Não sei se foi o último, mas é. E aí nessa mesma época teve um outro, mas eu não tava no Brasil. Eu tava em Portugal. E aí esse, porque a Úrsula, que era a diretora do filme, foi pra Portugal passar as férias lá comigo, ela levou o filme no HD e gravamos lá, assim. Foi por coincidência. Sério? Mas o outro, acho que tava em São Paulo, aí o Wagner que fez, assim. Porque tem isso, eu já fiz a maioria dos filmes dele, mas não tem um contrato, não tem nada que obrigue. Então, meu, dependendo pra qual estúdio for. Aqui em São Paulo tem uns três ou quatro que já doblaram o Zekeffron, mas uns dois ou três no Rio.